Oiê, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sim, mais um vídeo aqui num caso diferente da casa pra vocês, tá bom? Vídeo de hoje, vídeo de favoritos do mês, isso mesmo, reuni aqui os meus produtinhos que foram favoritos aí nesse último mês pra poder trazer pra vocês. Já confesso que tem muitas paletas favoritas, muitas mesmo, porque eu amo paletas e tem umas aqui que eu preciso falar pra vocês, tá? Então, por isso que elas estão aqui hoje. Vou começar e também tem muitos produtos de cuidados esse mês, não sei porquê, mas esse mês também tem muitos produtos de cuidados, tá? Então, gosto de pedir vídeo favorito, já deixe seu joinha pra mim e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, tá bom? E, lógico, ative o sininho por meio, ative os sininhos pra receber as notificações, tá? E já vou pedindo aí, deixa nos comentários a sua sugestão de vídeo, o que é que você quer ver aqui no canal e conta também pra mim o que é que você acha desses produtinhos que foram favoritos por aqui hoje, tá bom? Então, vem comigo! Me diz se tá quente aí na cidade de vocês, porque aqui em Salvador não importa o que aconteça, sempre está quente, né? A gente já falou sobre isso. Vamos lá. Vou começar com um produto que costuma não ser assim tão comentado aqui no canal, mas é um dos vídeos que eu tenho mais acessos aqui, que é o meu vídeo de coleção de perfumes. E hoje eu vou trazer um perfume pra vocês, porque simplesmente esse mês não sei o que foi que deu em mim e eu usei muito, e usei muito esse perfume aqui da Isabela Florentino pra Jequiti, tá? A minha versãozinha é de 25ml e deu uma bela de uma baixadinha aqui, porque eu usei muito esse mês, muito mesmo. Juro pra vocês, foi o mês que eu mais usei perfume toda a minha vida. E esse perfume, ele é bem gostosinho. Bem gostosinho. Nossa, ele é maravilhoso. Ele, hum, já disse pra vocês, eu não sei explicar perfume, só sei que ele perfuma, mas não é tão forte, não me deixa queca, não me deixa enjoada, ele é maravilhoso, tá? Por isso que ele tá aqui no favoritos desse mês. E se não tiver barulho de fundo, não é meu vídeo, né? Vamos para um outro produtinho agora, que vai ser... Tenho vários produtinhos de cabelo, então logo pra eles. Eu vou começar com esse aqui de seda, que é um shampoo, isso mesmo, é o shampoo da linha Seda Recarga Natural, tá? Esse é o Pureza Detox, chá verde e extratos cítricos. É um shampoo com pH neutro, é aquele shampoozinho transparente, tá? Sem contar que, não, ele tem um cheirinho tão gostoso. Eu via muitas pessoas, ouvia e via muitas pessoas falando desse shampoo no YouTube e simplesmente não entendia porque as pessoas gostavam tanto desse shampoo. Até aqui eu comecei a intercalar o meu shampoo, que eu amo da Clear, com um shampoo mais hidratante. Só que eu sinto que quando eu uso só o shampoo mais hidratante, os meus fios não ficam tão limpos. Não os meus fios em si, mas o meu couro cabeludo não fica tão limpo. Então eu resolvi comprar essa belezinha aqui pra passar antes de passar um shampoo mais hidratante. E aí eu descobri o porquê que as pessoas amavam tanto esse Seda Recarga Natural. Ele é muito bom, ele limpa muito bem. Fica aquela texturinha, digamos, de cabelo que limpa, sabe? Limpa muito, muito, muito. E se você ficar usando só ele, lógico, vai ressecar. Por isso que eu passo ele antes de passar o sabonete, o sabonete alocar. O shampoo hidratante, porque ele limpa e depois o shampoo hidratante vem e deixa o cabelinho hidratado. Muito maravilhoso, amei demais. Comprem pra experimentar, porque os produtos da Seda costumam ter um ótimo custo-benefício. Costumam ser baratos e bons. Pelo menos nos meus fios funcionam demais, tá? Vamos falar agora de um produtinho da Sala Online que eu amo, que são os tônicos. Gente, os tônicos da Sala Online são maravilhosos. Esse aqui é da linha SOS Bomba. Ele, ó, logo, logo vai me deixar, infelizmente. Mas enquanto isso, sigo aqui utilizando fortemente. Ele é o tônico fortalecedor pra crescimento, tá? Diz aqui que é sem óleo mineral, sulfato, petrolato, parafina e silicone. Eu compro esse produto porque eu acho bom. Eu tenho resenho até de um deles, porque são vários tipos. Só que dessa vez eu resolvi comprar o SOS Bomba e não me decepcionei. Gostei demais desse produto. Ele é muito bom. Ele, de fato, ajuda no crescimento dos fios. Então, eu já usei um antiqueda. Já usei um outro sem ser da linha SOS Bomba de crescimento. Então, minha amiga, se joga nesses tônicos da Sala Online, se você tiver algum probleminha como queda, crescimento, que eles ajudam sim, de fato, tá? Então, fica aqui a minha indicação. Vamos para o próximo produto. E de próximo produto, vou continuar com o cabelo. Vou, mais uma vez, favoritar o meu creme para cachear. Cachos exuberantes da linha Cuide-se Bem de Oboticário. Esse produtinho aqui já tem resenha lá no blog. Se você não viu, corre para ver. O link vai estar aqui embaixo. E mesmo que o link não esteja aqui embaixo, gente, do produto em si, o link do blog sempre está na descrição do vídeo. Então, se você quer ver resenha de algum produto específico que só tem resenha lá no blog, corre lá, clica no link e vai lá, porque lá tem muito conteúdo legal, além do conteúdo que eu posto aqui no canal, tá? Esse produto eu curto demais, ele, porque ele deixa os meus cachos tão bonitos, tão estruturados, com aparência hidratada, brilhosa, aparência de cabelo tratado, sabe? Mas os cachos ficam lindos, ficam leves, uma ótima curvatura, um ótimo desempenho, sabe? Não é aquele produto que, quando o vento bate, os fios e os cachos desmancham. Não, ele até, com relação ao frizz, ele ajuda muito. Então, eu amo esse produto e fica a indicação. Não é barato, tá? Ele custa em torno de R$24,90. Vocês estão vendo que meu cabelo já está bem comprido. Já tem um ano que eu cortei, na realidade. Só que eu não vou cortar por hora, por hora. Por hora ele vai continuar aqui na linha de crescimento. Então, esse produto é muito bom. Dura com relação ao preço, até que bem, tá? Tem até uma boa duração, levando em consideração que eu estou com cabelo já um pouco maior, tá? Porque ele está casteado, mas sem castear ele já está aqui, já na altura dos seios. Então, tipo, ele é maravilhoso. Agora eu só tenho um produtinho de make, tá? E eu vou começar por um produto que, podemos dizer que é cuidados. E depois eu vou para as paletas. Eu vou falar desse produtinho aqui, da Dalla Makeup. Que eu, inclusive, favoritei ele num que vale a pena, da Dalla Makeup. É o produto que eu estou usando hoje, tá? É o Corzinha. Esse aqui é o Basiquinha. E ele é simplesmente lindo. Os meus lábios estão hidratados, estão sendo cuidados, hidratados. Mas está com essa cor linda nos lábios. Ele é maravilhoso. Eu usei muito esse mês, porque eu estou indo muito, muito para o dentista. E aí eu não maquei quando vou para o dentista, né? Só que aí também eu não quero sair com a cara. Aí eu passo a máscara de cílios e passo o corzinho. E quando eu chego lá, eu removo. E dá super certo. É maravilhoso, tá? Super indicado, dá-la aí. Na realidade, as marcas nacionais e baratinhas estão arrasando, não é mesmo? Vamos falar agora de máscara de cílios. E é preciso favoritar essa máscara de cílios. A Curva e Levanta, da quem disse Berenice. Isso mesmo. É essa máscara aqui, roxinha. Ela é a máscara ousada. É a máscara que eu estou usando hoje. É a máscara que eu tenho utilizado em vários vídeos. É a máscara que eu tenho utilizado muito na vida. O aplicador dela é este aplicador aqui, que é um modelo de aplicador que eu tendo a curtir bastante, tá? Eu gosto muito do aplicador da Maybelline, que é a minha favorita. Que é a roxinha também. Esse tipo de aplicador tem na máscara rosinha, da Ruby Rose. Também tem esse aplicador na máscara Pump, da Louis Ancy, que eu sou apaixonada. Só que eu nunca tinha dado, assim, uma moral pra essa máscara. E aí, esse mês eu resolvi dar. Ela é lavável, tá? Ela não resiste tanto ao calor. Mas ela é muito boa pro dia a dia. Se você, por exemplo, eu faço uma make só pra gravar vídeo, vamos supor. Vou fazer uma make só pra gravar vídeo e depois eu não vou viver mais a vida. Pra quê que eu quero passar uma máscara que dure bastante, tá? Porque na hora de arrancar, uma máscara que dura muito não vai ser com facilidade. Então, essa daqui é maravilhosa. Tô usando ela muito pra vida. Eu passo ela e passo uma outra super fina por cima. Que aí dura bastante. O efeito fica muito lindo, tá bom? Então, essa daqui virou a minha segunda favorita. Depois da verdinha, que tem versão lavável e versão prova d'água, tá? Vamos agora pra todas as paletas que eu reuni nesse mês. Vou começar com a mais antiguinha que eu tenho aqui na minha coleção. Que é essa paletinha da Max Love, tá? Essa é a na cor 3, porque o outono chegou. E aí eu comecei a usar cores mais escuras. E eu estou amando usar esses tons de roxo que tem nessa paleta. Usei muito esse mês. Nossa, fiz umas makes bem legais com essa paletinha da Max Love. Ela imita aquelas paletinhas da MAC. São dupes das paletinhas Nine Eyeshadow, se eu não me engano, da MAC. Tá? Muito, muito boa. Tem uma ótima pigmentação. Outra paletinha que eu vou indicar pra vocês é a Ultimate Multi Finish Paleta de Sombras da SP Colors. Gente, essa paleta é muito boa. Inclusive, eu tô usando uma das cores dela hoje, que é esse tom aqui. Que é um tom que já tá bem usadinho. Eu curto muito ele, esse tom, tá? Olha como a bichinha pigmenta. Maravilhosa. Essa paleta, eu só tenho isso a dizer. As cores citilantes são bem boas. As cores opacas também são muito boas. Então, fica a indicação de mais um produto nacional, baratinho. Tá? Muito bom. Próxima paletinha, não podia ficar de fora desse vídeo, que é a BT Sunflower da Brutavares. Também tô usando ela hoje nos meus olhos. Tem sombras super macias, bonitas, diferentes. Textura, pigmentação. Ah, olha. O jeito que suma. E olha o meu dedo. É muito, muito boa, tá? Elas tão, tipo, grudando nos meus dedos as sombras. Muito, muito boa. Vale demais a pena. Já tá vendendo em vários locais, em várias lojinhas. Já tá vendendo por preços até mais baratos do que o que tava na Sephora, quando eu comprei na Sephora. Tá? Vale muito, tá? Essa é isso que eu tô aqui dizendo a vocês. Se tiver de 100, ou de 50, ou de 10 reais, ela vale muito a pena. Por último, mas não menos importante, vamos à última paleta desse vídeo de favoritos, que é a Perfect Shading, da Ruby Rose. Vocês sabem que eu amo, tô usando ela hoje. Olha esse iluminado, olha esse blush, carinha azul, olha esse contorno, bem contornado. É tudo com essa paleta, tá? Hoje, especificamente, eu usei esse tom de iluminador que eu nunca tinha usado. E ele fica lindo, ele fica muito bonito. Eu sempre uso dourado, até porque é o que está mais gasto. Mas, tipo, amo essa paleta. Acho que vale também muito a pena. É uma outra paleta, como a da Bruna. Valendo 10, 50 ou 100 reais, ela vale muito, tá? Além de que são 4 produtos em uma única paleta. Ela é grande, mas dá pra você levar numa necessaire maiorzinha de viagem, porque já tem tudo. Ela é maravilhosa, vale muito a pena. Simplesmente amo essa paleta. E é Ruby Rose, qualidade Ruby Rose. É isso, meus amores. Terminamos por aqui mais um vídeo de favoritos do mês. Como eu disse, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Me diz o que você acha de algum desses produtos que você já usou, já testou, tem. Quer ver algum produtinho que eu tenha aqui na minha coleção, aparecendo por aqui, vídeo de resenha ou coisas parecidas? Já deixa seu pedido de vídeo aí nos comentários pra mim, tá bom? Deu uma bugada aqui no cérebro da pessoa. E é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Ah, não esquece de me dizer um favorito seu nesse mês de abril. Conta pra mim que eu quero saber, tá bom? E muito obrigada aos mais de 400 inscritos aqui do canal. Estou muito, muito, muito feliz. Já tá saindo aí os vídeos de desapego aqui do Catinho. E logo, logo, com fé em Deus, a gente vai fazer 500 inscritos. E eu vou soltar o primeiro kit de desapegos. E como vocês vão fazer pra se inscrever no sorteio, tá bom? No sorteio não, que é um desapego, né? Eu vou soltar alguém, mas é um desapego. Porque aqui no YouTube não pode ter sorteio, tá bom? Um super beijo. Agora sim, pra você que tá aí do outro lado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!